Bora, vai começar! Bom, seguindo com o nosso programa aqui na GDS Web Rádio Brasil, Rádio Mania FM ao vivo e agora pra Rede Brasil de Televisão. Então vamos falar com, hoje no programa, alegria, satisfação de receber aqui a Cida Campos, ela que tem o canal no YouTube, tá lá sempre com matérias importantes, discutindo, debatendo temas que mexem com a nossa sociedade, não só de cachoeiro, o país, do mundo, sempre entrevistando pessoas que levam sempre uma mensagem bacana, levam sempre umas informações bacanas. E quem tem informação, amigo, a vida fica mais fácil. Ela está aqui e vai conversar com a gente, falar um pouco da vida dela e desse canal que ela tem, que é um programa de televisão no YouTube e é muito bacana, é muito legal, tem uma audiência muito grande. Nós vamos falar com ela a partir de agora no oferecimento de cor fria, o sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco, temperada, suculenta, gostosa, é a melhor do Brasil. Com a gente tem o Hospital Evangélico de Cachoeiro trabalhando sempre pela valorização da vida, 3526-6166. Café Sossego Puro das Montanhas do Espírito Santo, Café Sossego e Arábica, Café Sossego não tem conservantes, é especial demais. Café Sossego você encontra também em todo o estado do Espírito Santo, bercearias, padarias, supercado, você encontra o Café Sossego, que é das Montanhas do Espírito Santo, é selecionado à mão, por isso tem um sabor todo diferenciado. Cida, que felicidade, que honra, que alegria receber você aqui, amiga, tudo bem? Bom dia a todos, queridos internautas, bom dia equipe do Arábica, bom dia meu querido amigo, é um prazer para mim estar aqui. A gente sempre costuma dizer que nós que trabalhamos com comunicação, com mídia, nós não somos adversários, nós somos amigos e parceiros. Com certeza, com certeza. Um sempre agarrando na mão do outro e se unindo, porque informação é tudo, né, Pará? Exatamente, exatamente. Antes de entrar um pouco, falar dessa questão do seu canal no YouTube, desse trabalho brilhante que você faz, esse trabalho bonito que você faz, eu queria falar um pouquinho da sua vida. Você já fez um monte de coisas, dentre elas você participou do Estrela do Norte, não é? Eu começo aqui com o Estrela do Norte, porque... É uma paixão, né? É uma paixão, mas uma mulher trabalhando num clube de futebol que não é tão raro, eu fico muito feliz aqui na nossa Rádio Mania. Nós temos uma repórter, que ela é repórter esportiva, repórter jornalista esportivo, aliás, faz muito bem. Não é comum. Hoje, nós temos comentarista de futebol, mulheres, eu fico muito feliz com isso, repórter mulheres, já tinha antes. A Globo está com narradora feminina hoje, narrando futebol, eu acho isso maravilhoso. Eu também. Eu acho isso maravilhoso. Mas, isso é muito recente, a participação da mulher nesse mundo é muito recente. E você, lá atrás, você já participou da vida do Estrela, como é que foi aquilo? É, eu fui diretora social, na época, o Bruno Mazoco, vice-presidente, Toninho Carlos, presidente, Geraldo Altoé, diretor de futebol, e o nosso saudoso Lalado, também, né? Que era praticamente herança do Estrela. Pois bem. E eu fui diretora social. Mas foi uma experiência magnífica, porque, como você disse, uma mulher entre vários homens, a gente tem que se encor... E num ambiente que é machista. Que é machista. Principalmente no futebol, né? Mas eu sempre fui muito respeitada, eu sempre fui muito querida, eu sempre fui muito admirada por fazer parte daquele grupo. E eu vou te falar uma coisa, eu adquiri uma bagagem enorme, porque ali eu convivi com tantas pessoas, de jogador a presidente, a também ao cortador da grama. Sim, sim. Que não disfarça de ninguém nunca, pelo contrário, mas eu aprendi muito com todos eles. Sabe, Parraro? Então, eu hoje não estou no Estrela fisicamente, mas espiritualmente, de coração, sempre me coloco à disposição, porque eu sou apaixonada pelo Estrela. O Estrela é uma paixão do Cachoeirense, o estádio está para ir a leilão agora. Infelizmente. Infelizmente. Nós já vivemos esse momento em vários momentos desses, nós já passamos. Com a ameaça de leilão, com a ameaça de ser vendido, enfim. Mas agora parece que o negócio está sério. É, parece que apertou. Inclusive na minha época, né? Nós passamos por isso e conseguiram, né? A equipe de advogados, eles conseguiram reverter. Eu espero em Deus que agora consigam também. É lógico que para Deus nada é impossível, né? Mas a lei, infelizmente, ela tem os dois lados, né? É aquela venda. Mas estamos torcendo para que o Estrela continue e que as pessoas continuem apoiando, apoiem o esporte, porque o esporte é caminho, é vida e é saúde. Lá no Estrela, você já desenvolveu, na área social, você já desenvolveu um trabalho de comunicação. Sim. Não é isso? Você falava com a imprensa, você falava com as pessoas, você falava com os empresários. Sim. Você cuidou dessa questão usando o seu talento da comunicação para fazer esse trabalho. Sim, e muitas parcerias também, sabe? Não é isso? Você já fazia. Sim. Não apresentava um programa, mas você já atuava nessa área da comunicação. Já, já. Agora, antes do canal, você chegou a atuar em alguma emissora? Você chegou a... Não, nunca. Na verdade, Parraro, em primeira mão, tá? Eu nunca falei isso em lugar nenhum. Isso aconteceu assim. Eu estava com a minha sobrinha, Thalita Zampiroli, no centro de Cachoeira Itapemirim. Ela estava fazendo uma reivindicação, porque as mulheres estavam sendo muito agredidas, o grupo LGBT também, fisicamente, até mesmo sendo mortos. E ela foi para o centro de Cachoeira Itapemirim e arrancou a blusa, ficou só de sutiã no sinal, em frente aos Correios. E o Dourado estava gravando ali na Câmara Municipal. Quando ele soube desse ato, ele desceu, ele veio correndo, chegou para mim e falou assim, o meu repórter ficou lá em cima, você pode falar para mim? Lógico, mas minha perna tremeu muito. Na TV online dele, que é a TV Cachoeira. TV Cachoeira, sim. E aí, eu fiz um favor. Depois, dali para lá, ele me fez um convite para participar na TV. E aí, surgiu o programa Olho, Olho com Cida Campos. E eu estou amando, eu nunca fiz nada igual antes do programa e antes desse acontecimento. Agora, tem quanto tempo o programa? Nós temos, estamos, nós vamos para nove anos, né? Nove anos. Tem nove anos o programa, né? O programa, nove anos. E é delicioso. É muito bom a gente conversar, né, Barra? Você comunicador, você sabe. É muito bom a gente ter contato com as pessoas. Mesmo que, agora, infelizmente, com a pandemia, é por isso que eu estou de máscara aqui. A equipe toda também aqui, eles estão de máscara. Aqui, ó, tem um álcool aqui para a gente. Mesmo assim, tá, Pararo? Com a pandemia, mas é muito bom ter esse contato, né? O setor empresarial sentiu na pele, sofreu muito. A questão da economia foi devastada, né? É, Pararo. Infelizmente, nós temos amigos que são parceiros, são empresários e que estão financeiramente muito abalados, empresas sendo fechadas. Até porque a gente sabe que, infelizmente, Cachoeira Itapemirim, principalmente, nós não temos incentivo fiscal. Os empresários aqui, eles ralam pra caramba só para pagar. O povo também, rala pra caramba para pagar. E aí, imagina, nós viemos de uma enchente devastadora em Cachoeira Itapemirim. Você sabe? Você acompanhou, você transmitiu. Se a gente voltar um pouquinho, nós vivemos aquela enchente de 2010, depois greve da polícia, depois essa enchente que devastou e depois a pandemia. É muita coisa, né? Pararo, é só quem realmente acredita muito em Deus e que tem força que segue. Porque tem muitos empresários, tem muito cidadão que está em depressão e que não conseguiu se levantar até hoje, Pararo. Sim, verdade, verdade. Então é muito triste, é muito triste. Você, pra você estar aqui com o seu programa, você tá ralando pra caramba. E você sabe que seus parceiros não tem condição financeira também pra arcar tudo que poderia e tudo que gostariam. E é o meu caso também, sabe? Mas nós estamos feitos. Isso te deu uma... Se colocar como dificuldade, essa foi a maior dificuldade. Essa sim. Essa questão da pandemia. Sim, em todos os sentidos. Financeiro, psicológico, porque a gente vê Ns pessoas no mundo inteiro morrendo. Amigos, colegas, familiares de amigos. Ora, a gente... Eu vou puxar o intervalo comercial, vou voltar falando com você, porque aí eu quero entrar falando diretamente do seu trabalho, do conteúdo que você produz, de que maneira você produz isso, de que maneira você encontra o seu entrevistado, os temas, os assuntos. Você trata de... Eu vejo que você trata de temas atuais, do factual, mas você trata também de temas, né? Eu entrevisto com o advogado falando dessa lei, daquela lei. E na área da medicina, você vai em todas as áreas aí. Eu quero entrar nessa conversa com você. Depois do intervalo comercial, nosso programa no oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova. A melhor linguiça para o seu churrasco é da Cofrio, a melhor do Brasil. Café Sossego Puro das Montanhas, do Espírito Santo. Café Sossego Arábica, não tem conservante. Gostoso demais. Hospital Evangélico de Cachoeiro, trabalhando pela valorização da vida. 35266166 é o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro. Breve intervalo e voltamos já. Segura aí. Vamos seguindo com o nosso programa aqui na Mania FM. GDS Web Rádio Brasil e Rede Brasil de Televisão. No oferecimento de Cofrio, sabor a toda prova, que tem a melhor linguiça para o seu churrasco. Temperada suculenta gostosa é a melhor do Brasil. Café Sossego Puro das Montanhas, do Espírito Santo. É selecionado. Da colheita é colhido somente os grãos maduros. Selecionado. Café Arábica, não tem conservante. É especial. Hospital Evangélico de Cachoeiro, pronto atendimento ao Hospital Evangélico, que atende de 7 da manhã às 10 da noite. Atende a particulares de covereados. O telefone é o 35266166. É o telefone do Hospital Evangélico de Cachoeiro, que trabalha sempre pela valorização da vida. Hospital Evangélico. Vencida Campos tem o seu canal no YouTube. Você está também na televisão do Dourado. Sim. Lá você já tem quanto tempo? Lá desde o início, 9 anos. 9 anos, né? Os dois. É. O programa começou ali, na tvcachoeiro.com. E a nossa parceria não é só de amigos, sabe, Farraro? Mas assim como um irmão. Dourado é um cara que... É gente boa demais, né? Eu admiro e respeito muito. E muito inteligente. Muito. Dourado, além de ser um grande profissional, Dourado é um ser humano especial, né? Incrível, incrível. Dourado. E o resultado disso? Primeiro você estava na TV do Dourado. Depois você pegou esse material, esse produto, né? Sim. E levou para o YouTube. Sim. Né? E que momento você levou seu material para o YouTube? Quando eu comecei a ser abordada na rua. Uhum. Cida, você não tem um canal no YouTube? Cida, por que o programa não está no YouTube? Eu falei, opa, acendeu um alerta aí. As pessoas realmente acompanham e cobram. Sim. E eu amo isso. Eu amo de coração. E aí, eu e o Fabrício vamos para o YouTube. Vamos para o mundo. Sim, é isso aí. Exatamente. E nós fomos para o YouTube e, graças a Deus, tem sido maravilhoso. Graças a Deus. Agora, como é que você escolhe o seu conteúdo? Pois. Como é que você escolhe a entrevista? Como é que você discute com o Fabrício? Conversa com o Eva? Como é que é? Como é que é isso? Muitas das vezes, em conversa com um, com o outro na rua, a necessidade de um, a necessidade de outro, às vezes até mesmo um desabafo, eu falo, opa, isso é uma pauta. Eu sempre presto muita atenção, sabe, opa, Raro, no que às vezes a pessoa está falando comigo. Porque às vezes ela está conversando comigo, mas ela está me pedindo socorro. Sim. Né? Seja lá de qual for a maneira. Esse é um passo. Um ponto. O outro ponto, eu e o Fabrício, a gente acaba conversando muito. Por quê? Porque querendo ou não, o Fabrício, além de ser minha esposa, é o cinegrafista, é o editor. É o produtor, editor. É. Pois bem, então a gente conversa bastante. Agora tem um ponto especial. É onde eu observo onde o mundo está. Quando a gente observa que o mundo, não digo só Brasil, tá gente? Eu não digo cachoeiro nem Espírito Santo, o mundo. Eu observo que o mundo está precisando. Pô, o mundo precisa de, não só de carinho, de atenção, mas sim de comida e de emprego. E aí eu falo, tem áreas que precisam ser abordadas. E aí eu chamo e convido um profissional da área. Seja empresário, médico, seja o gari, seja o que for. Seja político. O advogado, seja político, a gente vai falar de tudo. Discriminação nunca. E respeitando sempre todos, para que a gente possa ser respeitado. Esse aí é o nosso caminho. Nove anos de... Nessa área, qual foi a melhor matéria que você fez? Aquela que você... Essa foi bom para mim, foi bom para o meu telespectador? Olha, confesso que são muitas. Mas uma que mexeu muito com o meu psicológico é a matéria do câncer. Ah, Cida, por quê? Porque seu pai faleceu com câncer? Não. Não. Porque antes disso tudo acontecer, eu gravei uma matéria com o doutor Bruno Rezende. Um café da manhã que ele faz no Evangelho. Para os pacientes dele de câncer. Quando nós chegamos naquela sala de espera, que eu vi aquele monte de gente, de pequeno a idosos, aquilo o meu coração doeu de uma tal forma, adorado, que eu falei assim, gente, eu não estou aqui fazendo um favor, eu estou aqui fazendo um amor. Não só estar gravando, mas sim dar um abraço. Porque muitas pessoas acham que o câncer pega. Não pega não, gente. Pode abraçar, pode beijar, não pega não. Precisam desse amor. E essa matéria foi a que mais mexeu comigo. E daí para lá eu fiz outras matérias referentes a essa doença, explicando com cada profissional de cada área referente ao câncer, como que é o tratamento, que deve ser, deve procurar um profissional antes, porque o câncer tem cura. Diagnosticado com o tempo. Vai ser uma doença terrível, né? Qual foi a matéria que você fez e depois falou assim, depois de publicada, você falou assim, caramba, eu não podia ter falado isso. Errei, errei, peguei pesado. Ou eu poderia ter falado, poderia ter sido mais pesado. Qual foi? O IPTU. Eu acho que, não me arrependo de ter feito, mas eu acho que eu deveria ter pego mais pesado. Me arrependo de não ter falado ou mostrado outras coisas. Porque depois disso tudo... Você está falando do último aumento do IPTU de Cachoeiro. Sim, esse acréscimo, absurdo. Essa daí foi a matéria que eu deveria ter falado mais. Mas, infelizmente, o programa não tem muito tempo, a gente sabe disso. Mas eu não desisti de gravar, não. Você fala demais, fala mais em tempo ou na sua pegada? Na minha pegada também. Em tempo também, mas na minha pegada também. É tanto que nós tivemos que gravar mais de uma vez, né? Por causa do tempo. Esse tema, esse assunto, mexeu com a cidade, né, Cida? Mexeu e está mexendo ainda. Porque, pensa bem, você tem um terreno. Esse terreno não tem um imóvel em cima. Como que gera lixo? E o cidadão tem que pagar a taxa de lixo. Você tem um terreno, não tem um imóvel em cima, mas tem uma garagem. São lançados dois IPTUs? Ora, está no mesmo terreno. E a população de Cachoeiro precisa ficar atenta com essa questão do IPTU, que é o seguinte, esse ano foi reduzido com aquela promoção, com aquele desconto que foi dado. Aí a Câmara Municipal aprovou o projeto do prefeito com aquele desconto. E aí, esse ano, o valor veio um pouco menor. Embora você está, quando você fala disso, você está com medo de razão. Como é que explica isso? O prefeito deveria explicar isso. Melhor. O prefeito deveria chegar à população. Gente, olha, o terreno da Cida lá, que não tem casa em cima, não tem imóvel, não gera lixo, mas está pagando lixo por isso. No mínimo, a sociedade precisa de uma explicação. No mínimo, isso que eu também não consigo compreender. Ah, você tem uma casa e uma garagem. Tá bom. Aí você paga da casa e paga da garagem. Tem que explicar isso. Essa é uma. Mas a porrada maior vai ser o ano que vem. Sim. Porque o ano que vem, volta todo aquele, esse IPTU que seria cobrado esse ano, mais um aumento de 50%. Ou seja, aquele cidadão, tem um camarada de um terreno do aeroporto, que ele pagava 800 reais de IPTU. Pulou para 60 e poucos mil reais. Olha que loucura. 60 e poucos mil reais. Ele não conseguia pagar. Com esse desconto agora, ele consegue. O ano que vem, volta os 60 e poucos mil reais, mais 30 e pouco. Quase 100 mil reais de IPTU para o camarada. Isso é loucura, gente. Às vezes o imóvel nem vale. Então, o ano que vem, de novo, nós vamos viver. E aí, você que falou, peguei leve esse ano, o ano que vem, você vai ter a segunda chance. Se Deus quiser. Eu quero estar viva para isso. E eu vou te falar, eu volto lá, no que nós falamos agora é mesmo. Greve dos policiais, aquela enchente tal, aquela outra enchente ano passado e agora é a pandemia. Não tem dinheiro para comprar remédio e comida. E a gente precisa lembrar o seguinte, e é uma coisa interessante isso também. Você sabe que o empresário está ferrado, está morto por conta disso tudo que nós estamos falando aqui. Pandemia, greve, tudo isso. O empresário está morto por conta disso. A pandemia fez com que as pessoas começassem a comprar mais pela internet, descobriram a internet, comprar camisa, calcinha, cueca, calça, celular, lá tudo pela internet, deixa de ir na loja aqui. Aí, Cachoeira enfrenta isso, Rio Novo enfrenta isso, as pequenas cidades enfrentam esse problema. Então, diante de tudo isso, mais a arrecadação das prefeituras, do governo do Estado não mudou nada. Muito pelo contrário, subiu. Tem que pagar? Se você não pagar, você perde? Exatamente isso. Então, dinheiro, o setor público tem dinheiro. O setor público tem dinheiro. Quem não tem dinheiro é... Somos nós. É, somos nós. Nós que não temos, mas o setor público tem dinheiro. Para onde a Cida vai com esse trabalho? Onde você quer chegar? Tem um horizonte? Eu quero chegar aqui. Tem, nós estamos com novos projetos vindo por aí, se Deus quiser, novos rumos, mas eu pretendo chegar dentro dos lares que eu ainda não consegui, mas com informação, com carinho, com respeito e com a permissão de cada querida internauta. Mas eu quero chegar longe. Quando você fala que quer chegar, eu quero chegar com... Com muito mais bagagem, com muito mais conteúdo. Ah, mas... Então, você não tem bagagem para isso? Cida, sim, tenho, mas eu quero além. Eu quero chegar ainda no lugar que eu não consegui chegar. Por N motivos que a gente acabou de conversar agora, sabe, Parra? Eu fiz essa pergunta para você, a questão de... Ah, qual matéria que você gostou? Qual matéria que você não gostou? Porque comunicação, o negócio é o seguinte... Complicado. Você vai aprendendo todos os dias, todos os dias e só o tempo vai te ensinando. É verdade. A gente comete um monte de erros no meio do caminho. Um monte. Às vezes, por ter uma pegada um pouquinho mais... Oh, outra vez, porque pegou demais. E você vai medindo isso, a gente vai aprendendo. Por isso que eu estou te fazendo essa pergunta. E agora, nove anos, você já levou um bocado de cacetada. Sim. Entendeu? Já levou um bocado de paulada, já está com o couro curtido. E aí, vai para onde agora? Para onde você vai levar esse trabalho? Porque é conteúdo de qualidade que você tem. Obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Olha, eu ainda não posso abrir todo o leque, mas, além do YouTube, nós estamos com novos projetos que eu tenho certeza que vai agradar muito, que vai ajudar muito. Principalmente você, pequeno, que está em casa, desesperado, que não tem pão, não tem trabalho. Nós estamos partindo para esse lado. Nós vamos ajudar você a tentar encontrar um rumo, um norte para a vida profissional e até mesmo familiar. É para onde você quer levar esse trabalho? Para a área social, para a área psicológica? Seria nessa linha aí? Nessa linha também. E aí, entrevistando profissionais? Sim, profissionais. Sabe por quê, Parraro? Porque quando você coloca um profissional na área, quem vai discordar? O cara, ele estudou para isso, ele está especializado para isso. Então, uma informação que a pessoa, às vezes, não tem condição financeira de procurar. Um advogado, exemplo. O advogado está ali te auxiliando juridicamente, às vezes as pessoas têm medo de chegar perto de um advogado, um juiz. Não tenha. É um homem, é uma mulher, como qualquer um. Eles estão ali para auxiliar mesmo. É que quando você leva a fala de um advogado, uma orientação de um advogado sobre determinado assunto, seja trabalhista, criminal, familiar, seja qualquer um, você ajuda, orienta muito a pessoa de casa, não é isso? Muito. E a internet tem essa questão, porque a pessoa pode pegar o link, ó, minha amiga está precisando dessa orientação. Pega o link e manda. Manda. Não é isso? É isso aí. Pode falar que eu te cortei. Olha, o trabalho do comunicador. Olha como que é muito importante a equipe, né? Está sempre em sintonia. Porque se a gente não estivesse hoje aqui, atrás das câmeras sempre tem alguém, claro, que nos ajuda. Nós estamos aqui hoje batendo esse papo, não é para engrandecer a Sida nem o Parraro, mas é sim para poder levar as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, que é necessário e que é capaz. Qualquer um pode fazer. Hoje até uma criança tem um canal no YouTube, às vezes tem mais inscritos do que eu. Sim, isso mesmo. E já está sustentando a família. Isso mesmo. Então, o nosso trabalho é muito importante, Parraro. A comunicação é fundamental. Ontem eu estava conversando com os evangélicos aqui. Estava um pastor e estava o outro pregador aqui, foram os meus entrevistados de ontem. E eu estava falando para ele, aqui nesse estúdio eu recebo todo mundo. Você e quando eu recebo o representante de uma religião de matriz africana, para mim não tem diferença. Isso aí. Eu recebo com o mesmo carinho, recebo com o mesmo amor, ofereço o mesmo espaço, faço os mesmos questionamentos. E aí o ouvinte lá do outro lado, quem está vendo o outro lado, ele define como é que ele vai se orientar espiritualmente. Ele vai dizer, cabe a mim levar a informação, seja na área política, religiosa, seja lá qual for. Minha amiga, eu quero agradecer muito sua vinda aqui. Foi um prazer, uma honra, parabenizar você pelo seu trabalho, ao Fabrício também, gosto muito do Fabrício, gosto muito de você e parabéns pelo seu trabalho, tá? Parabéns, vai em frente, porque você vai longe com esse seu projeto aí. Nós estamos a cada dia mais no digital. É isso aí. O veículo tradicional, eu não gosto de falar isso, mas o veículo profissional, ou ele se moderniza e entra de vez no digital, ou ele está fadado a ser derrotado. Então, é o digital. Hoje, o digital, ele tem o seu espaço, é o digital, as pessoas que veem, as pessoas mudaram o jeito de ouvir rádio. As pessoas estão ouvindo a gente aqui, poucas pessoas estão ouvindo no receptor rádio, naquele aparelho. As pessoas estão ouvindo no celular, mudou o jeito de ouvir. Os meus filhos, eles veem televisão no celular, não param mais na sala para sentar e ver. Não, vê lá no celular. Então, o jeito do ouvir, do telespectador, mudou completamente. Desejo muito sucesso para você. Obrigada. Realmente, a internet veio para ficar, viu? Se atenta aí, queridos internautas. Muito obrigada a você, obrigado a toda a equipe. Foi um prazer estar aqui com vocês. Um abraço. Hoje, a conversa foi com o Cida Campos. Breve intervalo comercial. Nós vamos com você até as 10 da manhã. Volto já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho